Misture uma beterraba com banana e você vai me agradecer quando souber tudo o que ela faz com a sua saúde. Assista até o final desse vídeo para você saber como eliminar diversos problemas de saúde, apenas com uma beterraba e uma banana. Primeiramente para o que serve a banana. A banana é uma das frutas mais nutritivas do mundo, isso não é segredo para ninguém, mas quando misturo beterraba com banana os seus benefícios são potencializados. Essa combinação de beterraba com banana é excelente para acabar com anemia, fraqueza, reduzir a sua pressão arterial e melhora seu desempenho físico. Diminui inflamação, câimbras, aumenta o libido e melhora sua visão. Então fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te ensinar a forma correta de preparar essa bebida. Vamos começar cortando uma banana em rodelas, ela é excelente contra fadiga crônica e anemia, aumenta as defesas naturais do corpo. Ela reduz a pressão arterial, pois ela é rica em magnésio e potássio. Ajudando a relaxar os vasos sanguíneos, além de fortalecer o seu sistema imune é rica em vitamina C, é antioxidante e tem vitamina B6. Essa vitamina fortalece o sistema de anticorpos no corpo e as defesas das células também. Feito isso vamos começar cortando agora a beterraba. Pessoal antes de eu falar dos benefícios da beterraba eu quero deixar um recado muito importante para vocês. A plataforma só tá entregando nossos vídeos somente para as pessoas que estão interagindo. Então não deixe de curtir e de compartilhar os nossos vídeos, para você tá sempre recebendo a nossas receitas. Antes que eu me esqueça já deixa também aqui nos comentários até onde a nossa receita chegou, pois eu gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou e aproveitar para te mandar um grande abraço especial. E a beterraba pessoal ela é rica em vitamina A, B e C, incluindo também minerais como sódio, potássio, zinco, magnésio e ferro. Ela também atua na prevenção de doenças e envelhecimento do tecido. Contendo também substância de ação vasodilatadora, controlando a pressão arterial e ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos. Facilitando o trabalho do coração ao mandar sangue para todo o corpo. Vamos colocar em um liquidificador a banana e a beterraba, 250 mililitros de água. Feito isso vamos deixar batendo por dois minutinhos. A ação vasodilatadora da beterraba melhora o fluxo de sangue em todo o corpo. Inclusive aumenta a libido. E depois de ter batido estará prontou a nossa bebida. Consuma sempre pela manhã, para começar seu dia cheio de nutrientes essenciais. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e se você chegou até aqui, já deixa aqui nos comentários uma nota de 0 a 10, pois eu gostaria muito de saber o quanto que eu mereço nessa receita. E aí